Rui, muito boa noite. Não é nossa intenção fazer aqui uma entrevista a pré-eleições do Benfica, até porque está aqui na condição de comentador da TV, mas não quer que o tema passe despercebido e que deixe de ser comentado. A partir de quando é que passou a ser um anti-Benficaista, como diz que é o Luís Filipe Fiar? Eu compreendo a incomodidade e o desconforto do Luís Filipe Fiar em relação àquilo que eu tenho dito em relação, não em relação ao Benfica, mas em relação àquilo que tem sido este último mandato dele. De facto, ele está enganado, engana-se normalmente sempre. Eu nunca disse que ele tinha sido, nem que seria, nem que foi o melhor presidente da história do Benfica, porque isso é impossível, eu não me tiraria a mim mesmo e não estava na disposição. Nunca o disse. E se encontrar alguma vez que eu tenha dito isso em todas as minhas declarações na vida, nunca na vida eu me referi. O que eu disse sobre o Luís Filipe Fiar, depois de ele ser tetracampeão, é que ele ficaria na história do Benfica como vai ficar, inelutavelmente. Primeiro ponto. Segundo ponto tem a ver com o facto de eu estar contra aquilo que não o Benfica, porque quem é sócio do Benfica desde que nasceu, quem tem uma história de participação ativa em Assembleias Gerais Determinantes do Benfica, quando Luís Filipe Vira andava a ser visita de presidentes de outros clubes e tinha esses comportamentos em relação ao Benfica e batia palmas a golos dos adversários do Benfica nos camarotes presidenciais dos outros clubes, eu continuava a defender o Benfica como hoje defendo e quero que o Benfica ganhe. Nunca ninguém me deu a dizer que quero que o Benfica perca. Nunca. E se a minha candidatura e se a minha posição depender de uma vitória ou de uma derrota do Benfica, eu continuo a querer que o Benfica ganhe. Agora digo-lhe uma coisa, aquilo que eu estou verdadeiramente contra aquilo que o Benfica hoje tornou, que é numa história de vendas de jogadores, de comissões em relação a empresários que se diz que não se quer vender jogadores. Repara, vamos à entrevista de ontem, só duas coisas muito pequeninas. O presidente do Benfica tem anunciado que quer ser campeão europeu com jogadores do Seixal ou com jogadores da formação. A única coisa, aliás, se me disser assim, ainda hoje estava a falar com uma pessoa que entende comunicação e ela disse-me assim, mas qual foi a razão para dar aquela entrevista? Nenhuma razão a não ser uma coisa. A dizer, olha, eu vou ter dificuldades, tinha dois jogadores por vender por 100 milhões e neste momento já não os vou conseguir vender. O problema é essencialmente esse. É que eu acho que o Benfica é um clube de futebol. Luís Felipe Vera acha que é um clube para vender jogadores. E eu acho que quero ser o melhor em Portugal e igual aos melhores lá fora. Luís Felipe Vera Basta-lhe ser um pouco melhor em Portugal do que em clubes falidos como são hoje em dia o Porto e o Sporting e é lá fora. É a vergonha que tem sido dos últimos tempos. E o meu projeto passa por aí. E continuo a dizer aquilo que disse, e já agora repito, na última Assembleia Geral em que usei da palavra, como vice-presidente do Benfica, se a geração do meu pai pode ser campeã europeia, o Benfica pode ser bicampeão europeu, aquilo que eu pergunto é porquê que hoje não podemos ser? Sabe porquê? Eu vou dizer. Porque lá dentro o presidente do Benfica e a gestão com ele não acreditam, não querem e privilegiam outro tipo de estratégia que não é que permita alguma vez, e os senhores percebem isso, que o Benfica seja campeão europeu com este senhor à frente. É só isso. Agora, o Benfica, sou sócio desde que nasci, nunca deixei de pagar cotas, tenho cativos desde que há cativos, desde que vim para Lisboa estudar e mais. Durante os sete anos e três meses que fui vice-presidente do Benfica, paguei os meus cativos e o meu lugar de parque, o meu e o dos meus filhos, sem nunca ter deixado de pagar. E eu pergunto é alguma das pessoas que lá estão, quantas pessoas é que têm essa situação? Como é que a sua relação com o Vieira passou de cooperação para o confronto? Ouça, eu explico isso na carta hoje de resposta ao Luís Felipe Vera, por uma razão muito simples. O Benfica teve três momentos. Primeiro, salvação em relação àquilo que foi o projeto de João Vale e Azevedo. O Benfica estava destruído em João Vale e Azevedo foi Manoel Vilarinho. Vilarinho começou a tentar não acabar com o processo de destruição do Benfica que vinha de Vale e Azevedo e que, de alguma maneira, poderia ter tido alguns lives nos outros mandatos. Ponto um. Ponto dois, a segunda parte de Luís Felipe Vera foi a da credibilização. E aí temos que reconhecer que há obra. Agora, primeiro, nem foi Luís Felipe Vera quem deu as eleições de João Vale e Azevedo, nem foi Vilarinho que completou essa obra de credibilização. Foi Luís Felipe Vera. Terceiro momento. E que disse-o sempre, disse-o na campanha em 2012, disse-o nessa Assembleia Geral, por uma razão muito simples. Porque achei que neste momento era o projeto de construção do Benfica Europeu. O Benfica Europeu é um Benfica que forma, é um Benfica que vai buscar os melhores jogadores lá fora para colmatar as falhas que têm da formação e é um Benfica que luta todos os anos por ser campeão europeu. Não há um Benfica que tem zero pontos numa fase de grupos e diz-lhe uma coisa. O Benfica, em que, por exemplo, ainda ontem naquela infografia dizia-se, o Benfica nos últimos 17 anos, antes de Luís Felipe Vera, foi duas vezes a uma liga, a umas finais europeias e com 17 anos de Luís Felipe Vera foi duas vezes. O problema não é esse. É que antes de Luís Felipe Vera tínhamos ido a duas finais da Liga dos Campeões e depois com Luís Felipe Vera fomos a duas finais da Liga Europa. Está a ver? Não ganhamos cinco taças de Portugal, como lá estão, estão três taças. Ganhamos os tais campeonatos, as tais taças que temos são taças da Liga. Não são iguais aos tempos em que andava. E a supertaça, na altura, era num regime em que o Porto ganhou 15 supertaças seguidas, não ganhou, mas ganhou 10 ou 9 ou uma coisa qualquer, quando o Sr. Luís Felipe Vera era participante ativo dessas derrotas do Benfica. Eu nunca saquei essa responsabilidade. Agora, o que eu não peço é que não me comparem coisas incomparáveis. O Benfica de hoje não tem nada a ver com o Benfica de Vale e Azevedo e o Benfica dos tempos pós-Vale e Azevedo, em que aí sim não ganhava nada. Tem a ver com outra situação. O registro é o outro. Aquilo que eu quero, e é isso que eu quero dizer abertamente, olhos nos olhos ao Sr. Luís Felipe Vera, é que ele não tenha medo de vir debater o Benfica. Se ele tem obra, se ele tem tanta coisa feita, se ele se orgulha de ser o melhor Presidente da História do Benfica, eu nunca disse isso, volto a repetir, ele que venha debater, não tenha medo. Olha, quero que eu lhe diga o que é que eu tenho, quero que ele venha debater qual é o projeto que cada um tem para o Benfica e mais, que aceite que o voto eletrónico seja sindicado com uma votação ao lado que seja passível de ser verificada. Se ele aceitar essas duas coisas, vir debater e voto eletrónico sindicado, temos um grande Benfica a partir das eleições de outubro.